Oi Lenice, oi pessoal, estamos de volta aqui mais um sábado. Hoje sim eu vou fazer a entrada de parmesão que eu tinha prometido pra vocês na semana passada e não deu tempo de fazer. Essa entrada eu aprendi a fazer lá em São Paulo com um amigo meu que é chefe de cozinha e trabalha num restaurante. Ele me falou que é uma das entradas que mais tem saída e eu particularmente concordo com ele porque ele é muito gostoso. Pra fazer ela também, vou continuar na mesma linha das outras receitas, rápidas e práticas e fáceis de fazer. A gente vai precisar de duas claras batidas em neve, que aqui eu já deixei prontinho. E dois pacotinhos de queijo parmesão ralado bem fino. Aí se você quiser, mas eu vou receber muita gente na minha casa, eu acho que vai ser pouco. É uma clara em neve pra um pacotinho de queijo parmesão ralado. E se você for ralar o queijo na sua casa, é 100 gramas de queijo parmesão ralado pra uma clara em neve batida. Aí você mistura. O queijo com a clara. Por que a clara em neve? Porque ela vai ficar fofa. A textura que você vai ter na hora que você estiver provando essa entrada, com uma torradinha na boca, ela fica macia. Na boca fica muito gostoso. Vale a pena vocês fazerem em casa pra provar. Que ela fica aerada. A textura dela. Aí aqui, ó. Misturou a clara com o queijo. Ela dá uma murchadinha. Aí lembrando, gente, é sempre bom você bater a clara bem na hora que você vai usar ela. Pra ela não correr o risco de desandar. Mas se você for bater antes, bate e deixa ela na geladeira. Que daí também não tem perigo. Aí tá aqui. Tá misturada a nossa clara com o nosso queijo. Aí eu peguei... Sabe aquele pão velho que você tem em casa? Que você acha que você não vai mais usar? É esse pão que você vai usar pra fazer essa entrada. Você vai pegar... Eu hoje usei o pão integral. Que foi como eu aprendi com o meu amigo lá em São Paulo. E eu acho que fica muito bom. Mas se você não gosta ou se você tem na sua casa o pão francês ou outro pão, o pão que você tiver você pode usar. Eu peguei o pão fatiado integral. Eu cortei ele em pedacinhos pequenos. Aí agora você pega e você aclara com o queijo. E coloca em cima do pãozinho. É pra ela ficar altinha mesmo. Como depois que a gente assar ela, a gente vai colocar a geleia. Eu gosto de fazer com o dedo mesmo um buraquinho aqui. Que daí depois a gente vem que ela vai ficar bem durinha assada. E coloca a geleia aqui dentro. Aí fica bonito pra você apresentar e não corre o risco de a hora que você for comer a geleia cair e suja a sua roupa. Então gente, agora eu vou pôr nossas torradinhas no forno e deixar até dourar ou 15 minutos. Então pessoal, tá pronto, tá tostadinho, tá douradinho. Agora a gente pega com muito cuidado. Porque você não pode esperar as torradinhas esfriarem pra passar a geleia. Senão não fica tão bom, ela tem que ser servida quente. E não pode aquecer com a geleia senão ela derrete toda. Então você pega com muito cuidado a sua torradinha. A geleia, essa que eu tô usando hoje é de frutas vermelhas. Mas você pode usar o que você quiser. Tem umas que vende lá no Del Moro de gengibre. Fica muito bom. A geleia de pimenta também fica uma delícia. Aí você coloca aqui no buraquinho que a gente fez. Olha que ela fica como se fosse um ninhozinho. Pra servir pros seus convidados. Essas entradinhas eu gosto bastante agora pra ficar de fim de ano. Que a gente vai receber visita. Porque a casa tá sempre cheia e sempre tem alguém com fome. Aí você coloca ali, o pessoal vai beliscando, vai comendo, vai conversando. É super bom. E você não tem tanto trabalho. Você consegue ir fazendo a receita, porque ela é prática. E tá aproveitando suas visitas e sua família e quem mais estiver na sua casa. Que você estiver recebendo. Então gente, é isso. Tá pronta a nossa entrada. Rápido, prático. Espero que vocês façam em casa pra provar. Pra vocês verem como é gostoso. Que eu particularmente adoro. É uma das minhas entradas preferidas. Enquanto vocês ficam ali na casa de vocês agora no almoço. Eu vou ficar aqui me deliciando. Porque essa eu vou ter que experimentar. Porque não vai ter como deixar passar. Até o próximo sábado. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho